Declaro aberta a 22ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República, da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura. Expediente recebido de Sua Excelência Senadora Simone Tebet, líder do PMDB e da maioria no Senado Federal, nos seguintes termos. Ao cumprimentar cordialmente V. Exª, comunico nos termos regimentais a indicação do senador Ayrton Sandoval, PMDB São Paulo, para compor como suplente a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na oportunidade, de novo a V. Exª, voto de apreço e consideração, assina, como disse a senadora Simone Tebet, em nome da Comissão, gostaria de desejar as melhores boas-vindas à Sua Excelência, o senador Ayrton Sandoval, ao nosso convívio. Iniciando os trabalhos da manhã de hoje, a primeira parte da nossa pauta, indicação de autoridade. Item 1, mensagem do Senado Federal, nº 32, de 2018, submete a apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso 4 da Constituição e com os art. 39 e 41 da Lei nº 11.440, de 2006, a escolha do Sr. Eduardo Paes Saboia, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Japão. Autoria, Presidência da República, relatoria à Sua Excelência, senador Antônio Anastasia. Relatório pronto para deliberação. Item 2, mensagem do Senado Federal, nº 33, de 2018, submete a apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso 4 da Constituição e com os art. 39 e 41 da Lei nº 11.440, de 2006, a escolha do Sr. João Almino de Souza Filho, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Equador. Autoria, Presidência da República, relatoria à Sua Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho. Relatório pronto para deliberação. Gostaria de convidar para fazer tomar assento à mesa Suas Excelências, os senhores embaixadores Eduardo Paes Saboia e João Almino de Souza Filho, desejando as melhores boas-vindas a este plenário. Antes de iniciarmos a oitiva de Suas Excelências e os senhores embaixadores aqui presentes, eu gostaria de consultar o plenário desta Casa, se poderemos declarar já aberto o sistema de votação eletrônica. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Solicito à Secretaria desta Comissão que proceda à abertura do sistema de votação eletrônica. Iniciando, então, os nossos trabalhos, concedo a palavra à Sua Excelência, o senhor embaixador Eduardo Paes Saboia, indicado ao cargo de embaixador do Brasil no Japão, para a sua exposição. Muito obrigado, senhor presidente. Minhas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecimento ao senhor presidente da República e ao ministro Aloysio Nunes, pela indicação do meu nome, à embaixada em Tóquio. Agradecimento ao relator da minha indicação, o senador Anastasia. E, para mim, senhor presidente, é uma grande emoção estar aqui no Senado, nesta comissão. Trabalhei aqui por dois anos e fui acolhido aqui por senadores, pelos servidores do Senado, num momento muito especial da minha trajetória. Eu sou eternamente grato pela experiência que tive aqui, nessa minha passagem pelo Senado. Agradeço também à Vossa Excelência o fato de marcar essa sabatina numa sessão extraordinária. Sabemos da intensa agenda do Senado esta semana e essa sessão extraordinária e as várias sessões que o senhor marcou são demonstração do seu, da sua generosidade, do compromisso seu e dos membros da comissão com nós, diplomatas, indicados para a chefia de representações diplomáticas. O Japão é o mais tradicional parceiro do Brasil na Ásia. É um país com o qual nós temos vínculos humanos, políticos e econômicos de grande densidade. É um país incontornável no cenário internacional. Terceira maior economia, um país com a renda per capita elevada, um país que é um grande emissor de fluxos de investimento, doador importante da ajuda ao desenvolvimento. E um país de uma grande estabilidade política, regime democrático, exemplo para a sua região e para o mundo. Um país que compartilha os melhores valores internacionais, o apoio ao multilateralismo, respeito ao direito internacional e que fez essa transformação preservando a sua identidade, que é admirada não só no Japão, mas também hoje cada vez mais no mundo inteiro. A sua cultura, as suas artes plásticas e até, entre os jovens, a cultura dos animes e dos mangás. As relações Brasil-Japão têm mais de um século e elas começam num momento de convergência entre dois movimentos. A consolidação, digamos, da restauração ao mês, no final do século XIX, as transformações derivadas da abertura do Japão para o mundo, que levaram a mudanças sociais e a fluxos de japoneses saindo do Japão, buscando oportunidades, primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil. E o Brasil também, no final do século XIX, um país que se abria à imigração, sobretudo para a lavoura cafeeira. E, digamos, as primeiras décadas, até a Segunda Guerra Mundial, do relacionamento Brasil-Japão, foram marcadas pela questão da imigração. Não foi sempre um processo fácil, os japoneses que vieram ao Brasil sofreram, tiveram que enfrentar discriminação, mas é um caso de imigração que se consolidou, houve fluxo depois da... continuaram depois da Segunda Guerra Mundial e se integraram à sociedade brasileira. Temos, depois da Segunda Guerra Mundial, o adensamento e a diversificação desse relacionamento, que passa a incorporar uma dimensão econômica dos investimentos, investimentos no Estado do senador Anastasia, os em Minas, investimentos depois, mais tarde, em todos os projetos da época, dos anos 70, do Plano Nacional, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, período Geisel, e um relacionamento político que atravessa as várias fases da política. E hoje nós temos mecanismos, uma parceria global estratégica entre Brasil e Japão, visitas dos presidentes brasileiros ao Japão, visitas do primeiro-ministro. Há uma interconexão muito boa e muito frequente. Mas eu queria pular para um aspecto da relação política, que eu acho que é de especial interesse para esta comissão, que são as relações, a diplomacia parlamentar, que, no caso do Japão, é particularmente ativa. Nós temos, tivemos recentemente a visita do presidente Eunício Oliveira, acompanhado de vários senadores, inclusive o senador Anastasia, ao Japão. E tivemos também visitas, temos visitas frequentes de parlamentares japoneses, o próprio vice-primeiro-ministro Taro Asso, um parlamentar destacado, esteve no Brasil ano passado para a inauguração da Japan House. Enfim, há uma dinâmica, isso sem falar da bancada nipo-brasileira na Câmara. Então, senhor presidente, na verdade, eu acho que qualquer embaixador no Japão vive um processo de sabatina permanente, porque essas bancadas e esses grupos parlamentares exigem, cobram da embaixada, cobram do governo brasileiro e têm uma visão diferenciada, porque são capazes de detectar os pontos cegos que os diplomatas não são capazes de enxergar. Então, a diplomacia parlamentar é muito valorizada e eu, caso venha a ser aprovado, procurarei dar o máximo de apoio a esse trabalho. O comércio com o Japão é muito significativo. O Japão ocupa o quinto lugar no ranking das nossas exportações, depois da China, da União Europeia, dos Estados Unidos e da Argentina. Nós tivemos, uns anos atrás, chegamos a 17 bilhões de dólares na corrente comercial. No ano passado, foi 9 bilhões. Quer dizer, houve, em função da crise no Brasil, uma redução desses fluxos e é algo que é uma prioridade para o governo tentar recuperar e ampliar essa essa corrente de comércio. E por que que... Bom, os principais produtos exportados pelo Brasil são produtos de matérias-primas, minério de ferro, alumínio, café, carne de frango, soja. Mas existe um enorme potencial de ampliação desse comércio. Por que que esse comércio caiu? Tirando o fator da crise, o Japão, tradicionalmente, um país que apostou nas negociações multilaterais da OMC, percebeu há alguns anos que era preciso encontrar outro caminho e passou a negociar vários acordos comerciais. O mais importante deles é a parceria transpacífica. Com isso, o Brasil passou a ter uma situação menos favorável no mercado japonês. O México, por exemplo, acordo com o Japão, Austrália. E o Brasil, então, perdeu espaço. É preciso recuperar esse espaço. Felizmente, as duas grandes associações, Kendaren, Federação das Indústrias do Japão, e a Confederação Nacional de Indústrias, vêm se coordenando para apresentar, fazer uma defesa de uma negociação Mercosul-Japão. Isso é algo que envolveu, inclusive, parlamentares. Eu sei que o senador Ferraço esteve em um desses encontros lá no Japão. E a perspectiva é de que, no mês de julho, haja uma apresentação de um estudo, que isso leve a um pedido formal ao primeiro-ministro japonês para que se iniciem essas negociações. O Japão tem indicado que é preciso administrar um pouco, digamos, as conhecidas resistências do setor agrícola e também, digamos, a tramitação de alguns dos acordos da dieta japonesa. Então, prefere dilatar um pouco esse anúncio. Mas a expectativa é de que possamos anunciar as negociações, o início das negociações em novembro, à margem da reunião do G20. Isso seria um grande avanço. Recentemente, tivemos o anúncio do lançamento das negociações com a Coreia. Enfim, é um movimento que trará bons frutos, creio, para o relacionamento econômico com o Japão. Evidentemente, os problemas sanitários e fitossanitários sempre fazem parte do trabalho constante do nosso país na conquista de mercados. Hoje, a prioridade é entrar no mercado de carne bovina e suína in natura. E temos um adido agrícola na Embaixada em Tóquio. É um trabalho que deverá continuar e que contará, caso venha a ser aprovado, com o meu empenho para que consigamos avançar nessa área. É preciso ter paciência, mas, enfim, muito pode ser alcançado. Investimentos. O Japão é importante emissor de investimentos. Já tivemos um grande ciclo de investimentos japoneses no passado. Hoje, andamos com algumas dificuldades. Houve, durante os últimos anos, algumas frustrações do lado japonês, mas a ideia é retomar um novo ciclo de investimentos. Na viagem do presidente Temer ao Japão, foi assinado um memorando voltado para a área de infraestrutura e tentar, digamos, atrair o Japão, que é um parceiro confiável, interessado em relações de longo prazo e no estabelecimento de relações de confiança, atraí-los para um novo ciclo de investimentos no Brasil. Quero referir-me aos vínculos humanos. Talvez esse seja, provavelmente, o mais importante ativo no nosso relacionamento. O Brasil salienta a natureza circular dessa migração, ou seja, da interligação, do fenômeno da imigração japonesa no Brasil e os brasileiros residentes no Japão. Temos aqui a maior comunidade nipodescendente, aqui no Brasil, cerca de quase 2 milhões de pessoas. Neste ano, comemoramos 110 anos, há várias atividades programadas, inclusive aqui no Congresso. E teremos, entre outras atividades, entre outras demonstrações de atenção do governo do Japão, a visita da Princesa Imperial a São Paulo, a Maringá, e ela permanecerá 12 dias no Brasil, num gesto que tem se repetido ao longo das várias comemorações alusivas à imigração japonesa. O próprio imperador já esteve aqui mais de uma vez como o príncipe herdeiro e também uma visita. A comunidade brasileira no Japão, que já foi maior, hoje está em torno de 191 mil, mas voltará a crescer, provavelmente. Ela é a quinta maior comunidade de estrangeiros no Japão, que é algo significativo, porque os outros são todos asiáticos, chineses, coreanos, filipinos, vietnamitas e os brasileiros, que estão do outro lado do mundo. Então, isso é algo formidável. E é também a terceira maior comunidade que nós temos no exterior. Nos Estados Unidos é a primeira, com 1,3 milhões, no Paraguai e no Japão. Agora, as comunidades nos Estados Unidos e no Paraguai têm muito mais facilidade de contato com o Brasil. Então, o papel da embaixada, o papel dos consulados é tentar apoiar essa comunidade brasileira, de gente trabalhadora, esforçada, para que possa se integrar de forma efetiva à sociedade local, sem perder o vínculo com o Brasil. Nós temos três consulados gerais, Tóquio, Nagoya e Ramamatsu, que prestam apoio direto aos cidadãos brasileiros e a embaixada que faz, trabalha para, digamos, na articulação com o governo central, naquelas questões transversais, sobretudo as questões ligadas à educação, que é um problema sério. Inclusive, em todas as missões parlamentares ao Japão, esse assunto é mencionado. E é um desafio, porque muitos jovens brasileiros perdem, não têm a proficiência em japonês e vão perdendo também a proficiência em português e ficam numa espécie de limbo, o que leva, às vezes, a situações de desajuste social e até de, enfim, de delinquência juvenil. Esse é um assunto prioritário para a embaixada, é um assunto e, sobretudo, que precisa ser tratado também do ponto de vista positivo. Nós temos casos de sucesso entre brasileiros no Japão, empresários do setor da alimentação, área agrícola. O fabricante de chassis do trem-bala hoje é um brasileiro, que chegou como operário e que foi ajudando a aperfeiçoar aquelas peças até conseguir esse efeito. Pois é. E temos também até um lutador de sumô. Então, eu acho que comemorar também a nossa imigração, a nossa presença no Japão é algo que precisa ser valorizado. Caso venha aprovado, eu tenho a plena noção de que isto é um começo, é um aprendizado que precisa ser completado com visitas aqui no Brasil. Aqui existem muitos, o que os americanos chamam de stakeholders, interessados na relação com o Japão. Sociedade civil, muito dinâmica, muito interessada e interconectada com a comunidade lá. Eu vi isso, os parlamentares nipo-brasileiros. Os empresários que estão facilitando essa ideia de uma negociação de acordos. Mercosul-Japão estão quase que antecipando esse trabalho. E, obviamente, o governo, que também tem esse interesse em receber investimentos, em manter o diálogo. O meu trabalho, caso venha a ser aprovado, será muito facilitado por dois fatores. Primeiro, porque o atual embaixador que está lá, André Corrêa do Lago, é um grande colega que tenho muito a agradecer pelo trabalho que ele tem feito, a orientação que dele recebi. E gostaria de dar continuidade ao trabalho dele. E, segundo, porque a embaixada, que é a repartição pública mais distante, brasileira mais distante do Brasil, de Brasília, talvez a embaixada em Manila seja mais distante. São 17 mil quilômetros, 667, 12 de horas de fuso horário. Conta com uma equipe muito boa de brasileiros e japoneses que estão lá para trabalhar pelas relações entre o Brasil e o Japão. Eu agradeço e estou aberto a receber perguntas do senhor senador. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, sua excelência, o senhor embaixador Eduardo Paes Saboia, pela sua exposição. Gostaria, antes de passar a palavra ao senhor embaixador, sua excelência João Almino de Sousa Filho, registrar aqui a presença do integrante desta comissão, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Ricardo Ferraço. Com a palavra, vossa excelência, senhor embaixador. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Fernando Collor. Excelentíssima senhora senadora. Excelentíssimos senhores senadores. Embaixador Eduardo Saboia. Minhas colegas, meus colegas do Itamaraty, amigas e amigos, senhoras e senhores, quero, em primeiro lugar, expressar o meu respeito e o meu apreço pela responsabilidade constitucional desta comissão e do Senado Federal, em examinar previamente as indicações dos chefes de missão diplomática, no meu caso, para ocupar a chefia da embaixada em Quito. Em primeiro lugar, algumas palavras sobre a política interna no Equador. O presidente Lenin Moreno tomou posse há pouco mais de um ano, em maio do ano passado, eleito por uma coligação, que é a Aliança País. Coloque coligação essa que depois obteve, que obteve nessa ocasião, 74 assentos na Assembleia Internacional, que é composta de 137 membros. Se trata de uma Assembleia, de um Parlamento unicameral no Equador. Apesar de 28 dos membros dessa coligação terem se distanciado, no fundo, da coligação, o presidente tem conseguido manter maioria no Parlamento para o encaminhamento das questões importantes para o país, em função da sua capacidade de diálogo e, sobretudo, das iniciativas de distensão e de seu estilo conciliador, que têm sido bem recebidos, inclusive, por setores da oposição. Bom, em fevereiro desse ano, ele fez uma consulta popular, que eu acho que reforçou mais ainda a sua posição política no país, consulta esta que, do ponto de vista político, levou a duas mudanças significativas. de lado a ideia da reeleição indefinida para os cargos do Executivo e ele também propôs, e foi bem sucedido nisso, uma reestruturação do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, que é uma espécie de quarto poder no Equador. na política externa, as relações com os vizinhos, a Colômbia e o Peru, são intensas, fluidas e de alto nível. A questão da segurança foi elevada ao primeiro plano das preocupações do país, em função, sobretudo, de incidentes na fronteira norte da Colômbia. a um que foi especialmente relevante, ocorrido em abril, quando um grupo dissidente das FARC, liderado por um equatoriano, sequestrou jornalistas e os assassinou do jornal É o Comércio. E isso, apesar de não haver uma ligação entre esse grupo dissidente e o Exército de Libertação Nacional, levou o Equador a deixar de participar como sede da mesa de paz entre a Colômbia e o Exército de Libertação Nacional e deixou também de, inclusive, ser garante desse processo negociador. Uma questão que tem também estado na agenda do país é a da Unasul, que tem sede em Quito. A organização vive um momento de crise desde que, em fevereiro de 2017, tornou-se vago o cargo de secretário-geral e, para este cargo, foi indicado um candidato único. Na verdade, o argentino José Otávio Bordone, que contou com o apoio da maioria dos sul-americanos, mas com a oposição de alguns que creem que o cargo deve ser ocupado por um ex-chanceler. O Equador tem muito interesse na reativação da Unasul, mas alguns países, entre os quais o Brasil, membros do chamado Grupo de Lima, preferiram suspender a participação nas atividades do organismo em função dessa paralisação. O Equador tem procurado flexibilizar a sua posição e feito gestões para tentar reativar o organismo, mas ainda sem êxito. As relações com os Estados Unidos passam por uma nova fase de grande pragmatismo. Com a União Europeia, o Equador assinou um protocolo de adesão ao acordo comercial multipartes, que já teve o efeito de fazer aumentar as exportações equatorianas para a União Europeia em 20% no ano passado. A China é o principal parceiro econômico do país e é detentora de um terço da dívida, é credora de um terço da dívida equatoriana, que atualmente se situa em 26 bilhões de dólares. Há dois fatos marcantes na história das relações diplomáticas entre o Brasil e o Equador. é o fato de o Brasil ter contribuído em dois momentos para os processos de paz em relação a litígios na fronteira entre o Equador e o Peru. O primeiro deles levou ao protocolo de paz assinado no Rio de Janeiro, em 1942, e o Brasil foi um dos países garantes. E o segundo levou à assinatura em Brasília, em 1998, do Acordo de Paz de Brasília, portanto. No momento, as relações com o Equador passam por uma fase que tem sido definida como de renovação construtiva. Eu diria que marcos importantes nessa fase de reconstrução das relações a própria posse do presidente Lenin Moreno, em maio do ano passado, e a nomeação de um novo embaixador no Brasil, que foi feita em dezembro do ano passado, havendo ele tomado posse em fevereiro deste ano. Já houve um encontro de chanceleres, entre o chanceler Aluísio Nunes Ferreira e a chanceler Maria Fernanda Espinosa, à margem da 8ª Cúpula das Américas, em Lima, agora no mês de abril. E as chancelarias discutem, no momento, a possibilidade de agendar uma data para uma reunião do Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterais, que é a mais alta instância de coordenação diplomática entre os dois países. Eu faço um parêntese aqui para dizer que a chanceler Maria Fernanda Espinosa foi eleita, no dia de ontem, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, um cargo da mais alta importância no cenário internacional, o que é uma indicação muito clara da atividade equatoriana nos fóruns multilaterais, da capacidade que o país tem, inclusive, de empreender um diálogo importante em temas muito importantes dessa agenda, que também é uma agenda muito cara ao Brasil. Do ponto de vista comercial, foram aparadas algumas arestas, mas eu acho que o fato a ser destacado aqui, e o mais importante, é um fato estrutural, é um desequilíbrio extremo que existe na nossa relação comercial com o Equador, com uma razão da ordem de 6,4 para 1 a favor do Brasil. Caso o meu nome seja aprovado por esta comissão e pelo plenário do Senado, assumirei minhas funções no Equador com entusiasmo, guiado por interesses maiores do nosso país, na manutenção, no aperfeiçoamento, no estreitamento dessas relações entre os dois países. Há algumas diretrizes que creio que são dadas pelas nossas próprias constituições. Tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição equatoriana colocam como um dos objetivos das nossas políticas internacionais a integração latino-americana. A integração física da América do Sul é um objetivo perseguido pelo Brasil, pelo menos desde o ano 2000. E creio que esse também é um parâmetro geral para o nosso trabalho. Eu diria que, nesse sentido, é importante manter na pauta das questões estratégicas a ligação entre Manaus e o Porto de Manta, no Equador, um eixo Manaus-Manta, que pode ser implementado por etapas. Por exemplo, pensar-se, num primeiro lugar, de maneira mais factível, numa ligação hidroviária entre Manaus e o Porto Providência, no Equador. Do ponto de vista da segurança e, sobretudo, da defesa, existe um diálogo muito fluido entre as nossas respectivas áreas. Os Ministérios de Defesa do Brasil e do Equador, que, inclusive, têm mantido reuniões regulares, até mesmo no ano passado. Nós recebemos aqui no Brasil, frequentemente, oficiais equatorianos que vêm aqui se aperfeiçoar nas nossas escolas da área de defesa. E o equipamento militar de defesa equatoriano é brasileiro, o que tem gerado uma demanda de serviços e de modernização. A cooperação técnica é um ponto alto nas nossas relações. Nós temos projetos que têm sido muito bem avaliados pelos dois países e já temos, inclusive, discutido a possibilidade de realização, em um tempo relativamente curto, nos próximos meses, de uma nova reunião do Grupo de Trabalho de Cooperação Técnica. A área do comércio é regida pelo ACE 59, que é o Acordo de Complementação Econômica Mercosul-CAM. Mas esse acordo pode ser aprofundado com a inclusão de novos capítulos, o que é do nosso interesse. Capítulos na área de investimentos, comércio de serviços, compras governamentais, facilitação de comércio. E, aliás, na área específica de investimentos, nós já estamos num processo de negociação de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, um ACFI, com o Equador. Há um problema de imagem, nesse momento, das empresas de construção brasileiras, mas eu creio que isso pode ser relativamente equilibrado com a divulgação de iniciativas do nosso país na área de transparência e de combate à corrupção, e até mesmo de iniciativas das próprias empresas, através dos seus acordos de leniência e de iniciativas de compliance. Os temas ambientais são importantes na nossa pauta, no nosso diálogo bilateral, e eu diria, sobretudo agora, com o enfoque amazônico do presidente Lenin Moreno, que é originário da região amazônica. Eu gostaria, em relação a essa questão, de lembrar que a rede internacional de bambu e ratã tem sua sede regional em Quito, e que o Brasil tenha a segunda maior floresta do mundo na área de bambu. Então, esse é um campo em que pode haver, na verdade, uma cooperação, em grande medida, horizontal entre nossos países. E eu gostaria de finalizar dizendo que creio, muito firmemente, que a área da cultura como um todo pode ser um instrumento muito importante na compreensão entre os povos e na sua aproximação profunda. E nós temos, com o Equador, já uma série de instrumentos que podem levar a essa aproximação no campo cultural. Por exemplo, na área de cinema, temos participado dos principais festivais do país e obtido prêmios importantes, de maneira frequente. Existe no país, na área de artes plásticas, o Prêmio Brasil de Arte Contemporânea, através do qual tem havido, inclusive, residências de artistas equatorianos aqui no Brasil. É um prêmio que tem grande visibilidade no país. Para o ensino do português, nós temos um Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura, que reúne personalidades muito conhecidas no país e é um instituto que tem diplomas reconhecidos pelas universidades locais. Na área de literatura, existe uma revista, que foi criada pela Embaixada, que já está no seu terceiro número, que reúne contos de seis escritores brasileiros e seis escritores equatorianos destacados. E, a partir dela, já têm sido feitos estudos universitários na área de literatura comparada. E, finalmente, eu diria que as próprias universidades são um campo muito propício para a discussão de ideias que interessam aos dois países. Nesse campo da reflexão, eu creio que nós podemos colocar lado a lado grandes pensadores brasileiros e locais para discutir o futuro da nossa própria região. Para concluir, eu diria que o Brasil e os brasileiros são vistos com muita simpatia no Equador, que isso é um bom começo para o trabalho diplomático e, sobretudo, naquele campo que nós temos definido como de diplomacia pública. É isso. Muito obrigado. Grato à sua excelência, Sr. Embaixador João Almino de Souza Filho. E gostaria de assinalar, antes de dar continuidade aos nossos trabalhos, a presença entre nós de sua excelência o senador Ayrton Sandoval, que, conforme lido o expediente de sua excelência, a senhora líder do PMDB e da maioria, Simone Tebet, foi indicado por ela para fazer parte deste colegiado. A Vossa Excelência, os nossos votos de muito boas-vindas, conforme já oferecidos no início dessa sessão. Passando agora a palavra às suas excelências e senadores, iniciando por sua excelência senadora Ana Amélia, mas antes, lendo algumas questões, algumas perguntas que já nos estão sendo enviadas pelos nossos internautas. De Lucas Leblen, do Rio Grande do Sul, em relação ao Sr. Embaixador Eduardo Saboia, diz ele, desejo boa sorte em seu serviço, que exerça seu cargo com responsabilidade e autoridade, representando da melhor forma o nosso país, vasto e forte. Obrigado por servir ao país. Depois de Átila Conceição, da Bahia, o Brasil, um comentário, o Brasil tem muito a aprender com o Japão, a educação japonesa e os serviços de transporte público, a rede ferroviária de alta velocidade, o cuidado e o respeito com a população idosa, o combate à criminalidade, a participação popular na proteção aos patrimônios públicos. E de Amaro Ventura, de Pernambuco, que endereça perguntas especificamente ao Sr. Embaixador Eduardo Paes Saboia. A primeira delas é sobre a liberdade das Forças Armadas do Japão, independentemente dos Estados Unidos da América. A segunda, o intercâmbio entre os países sobre segurança de energia nuclear, se referindo naturalmente entre os países Japão e Brasil. E a terceira colocação, maior intercâmbio para jovens brasileiros e japoneses, como isso poderia ser realizado. Feito isso, passo a palavra à Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Obrigada, Presidente, Senador Fernando Collor, caros colegas senadores, senadoras, caros embaixadores, aqui sob sabatina nesta Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. Quero desejar também e dizer que, veja o Rio Grande do Sul, a primeira mensagem é uma mensagem de um cidadão que tem a noção exata, e fico feliz que a República de Piratini sempre está presente nas manifestações, e o nosso presidente, neto de um gaúcho, Lindolfo Collor, sabe bem do nosso apreço pela nossa pátria. E eu queria, brincadeira à parte, dizer que as duas missões são extremamente relevantes. Países que temos uma relação histórica, não fosse apenas os 110 anos de imigração japonesa no Brasil, que celebramos este ano, o embaixador Saboia vai agora para uma missão e um desafio. Hoje o embaixador André Corrêa do Lago, neto de gaúchos, e um grande significado para a diplomacia brasileira, Oswaldo Aranha, e que me brindou com um livro escrito pelo irmão Pedro Corrêa do Lago, sobre, magistral o livro sobre Oswaldo Aranha. Então, eu queria cumprimentar, desejar ao senhor boa sorte, mas dizer que todos os temas abordados por Vossa Excelência são relevantes. Eu estive com, não só com o embaixador, mas também participei de um programa que o governo japonês patrocina, chamado Juntos, e ele estabeleceu esse programa para uma relação parlamentar com o Japão. Foram seis deputados federais e eu, senadora. Este programa foi de alta valia e ontem tivemos uma reunião de sequência de trabalho. A reunião foi em dezembro do ano passado. E pudemos constatar também a eficiência e o trabalho que a diplomacia brasileira faz, exatamente na solução desses problemas que envolvem uma participação brasileira no Japão e com uma contribuição extraordinária, não só de nisseis, sanseis, decassegues, mas também de brasileiros que vão lá ou que são casados, marido brasileiro, mulher de origem japonesa ou vice-versa, e que as famílias estão lá vivendo, claro, sobre o impacto de uma cultura completamente diferente na nossa. Só começar pelo horário, pela rigidez do horário. Essa é uma questão, eu diria, um ritual, uma liturgia que tem no Japão, assim como os ônibus, os trens na Alemanha ou na Suíça, os relógios suíços. E tive lá no maior consulado que tem no Brasil, que é Nagoya, o cônsul Ney Bittencourt, recém tinha chegado lá, naquela missão, e lá ouvimos também das escolas brasileiras as dificuldades que tem para financiar, para manter a educação e a integração dos brasileiros, mas visitamos também, num distrito de Nagoya, uma escola japonesa que acolhe os brasileiros que ali chegam. Extraordinário. E o que mais me impressionou é que essa escola não tem faxineiros. As crianças cuidam da escola como se cuidassem da sua própria casa. Então, eu acho que é uma cultura que nós temos que aproveitar as coisas boas que temos e é preciso que tenhamos mais. O Japão hoje tem uma grande dificuldade, recente, e fala isso claramente, eu acho uma grande virtude, de reconhecer as suas debilidades, em relação ao enfrentamento na Ásia. O Japão, que é a terceira economia do mundo, hoje tem o avanço da China no comércio global, nos investimentos globais, em infraestrutura, na área do agronegócio, está em todos os cantos do planeta, e o Japão sente que está perdendo um pouco esse espaço, eu diria, pelo comedimento que tem o japonês na tomada de decisões. Ele só encerra uma negociação depois de tudo muito bem esclarecido. E a China não se preocupa mais, ela quer fazer. E talvez isso caracterize a preocupação que eles têm hoje. Estão perdendo espaço para os países, não só o caso da China, mas também Coreia do Sul, a própria Tailândia, e tem muita preocupação com a questão Coreia do Norte e tal. Agora, talvez, atenuado pelo esforço de paz da União das Duas Coreias. Então, eu queria pedir e sugerir à Vossa Excelência que esta integração comece pela área educacional, no que podemos resolver o problema daqueles brasileiros que estão lá, para que se integrem mais, e também numa área que, para nós, do Rio Grande do Sul, é muito cara, que é a questão dos bancos de dados do Big Data, que eles estão desenvolvidos muito, muito fortemente, e também na área da agricultura de alta precisão, já num nível mais avançado do que aquela que nós já temos no Brasil. Hoje, com equipamentos que já não precisam mais de operador de máquina, ela anda sozinha com GPS. O Japão tem uma evolução muito grande. Então, nessa área, uma atenção é grande. Temos uma província irmã do Rio Grande do Sul, que é Shiga. Então, boa sorte ao senhor, e nesses espaços, o que tiver de fazer pelo nosso Rio Grande e pelo Brasil, cumprimentamos V. Exª pela merecida promoção. O embaixador do Equador, também conheço, era jornalista quando acompanhei no Itamaraty o Acordo de Paz, que foi celebrado em 1998, foi um momento extremamente relevante para o Brasil, exatamente por envolver dois países amigos que estão muito integrados. Claro que o Equador viveu aí num regime, que eu diria, da linha chavista. O Rafael Corrêa foi um presidente muito, digamos, ideologicamente forte, formado nos Estados Unidos, nas melhores universidades americanas, com uma cultura muito grande, mas foi, e foi contraditoriamente, aplicador de reformas liberais no país, muito investimento internacional, que mudou o aeroporto, inclusive, de Quito para uma área que não tivesse os problemas da altitude, de aviões saindo de lá. Hotelaria, e hoje o Equador é um país que atrai, pela sua beleza, pela sua capacidade, não apenas pelo chapéu Panamá, que tem nome do Panamá, mas é feito no Equador. O Panamá leva fama, mas o chapéu é equatoriano e de alta qualidade. Então, desejar ao senhor também nessa missão desafiadora. Gostei de ver essas mudanças, que eu não acompanhei ultimamente essa mudança política do novo presidente. Claro que essa composição, esse equilíbrio de forças no Parlamento pode obrigar também a uma inflexão mais liberalizante, mais democrática dentro do país, que está dando bons sinais também para desenvolvimento em muitas áreas e em muitos setores. Então, sucesso ao senhor. Obrigada, presidente. Obrigado, V. Exª, senadora Anamélia. E passo a palavra, V. Exª, ao senador Pedro Chaves. Pois, só me inscreva, senhor presidente, por favor. Pois não, senador. Presidente da Comissão de Ressas-Priores, Relações com o Direito Nacional, Presidente Collor de Mello, Srs. Embaixadores, Eduardo Paes Passa e Boia, João Almino de Souza Filho. Com prazer, eu vou inicialmente fazer a pergunta ao doutor Eduardo Paes Passa e Boia. Segundo o relatório de gestão do embaixador André Corrêa do Lago, que está à frente da Embaixada do Brasil em Tóquio, desde 17 de outubro de 2013, aquela representação diplomática buscou observar o comportamento do governo japonês face aos crescentes desafios que o país enfrenta em seu entorno imediato, dos quais a assertividade chinesa e a ameaça norte-coreana são os mais conhecidos. Nesse contexto, pergunto, que iniciativas vem tomando o governo japonês para contrabalançar a diminuição de seu peso relativo ao sistema internacional em face da seção da China? Como tem reagido aquele governo diante do cambiante cenário em seu entorno geopolítico em que se destaca o eventual encontro do presidente Trump e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un? Segundo, foi adotado pela Embaixada Iniciativa no sentido de buscar estimular a adoção pelo governo japonês de políticas ativas de facilitação da plena integração dos nacionais brasileiros residentes no Japão à sociedade local. Nesse sentido, constituiu linha prioritária do posto, segundo o embaixador Corrêa do Lago, a interlocução com o governo japonês sob o acesso da comunidade brasileira à educação. Segundo o embaixador, embora a escola japonesa seja gratuita e de qualidade, parte dos tantes brasileiros sofrem dificuldades em razão da falta de proficiência no idioma nipônico, o que resulta na prática de bullying contra ele pelos alunos japoneses. Será, assim, necessário procurar sensibilizar as autoridades governamentais japonesas para a influência decisiva da educação na capacidade e na integração de brasileiros à sociedade japonesa? Como se apresenta, nesse momento, essa questão? Foro tomar a iniciativa pelo governo japonês no sentido pretendido pela nossa missão, que contribuíssem para essa integração dos estudantes brasileiros à sociedade japonesa? E uma última pergunta. O Japão concluiu o ambicioso acordo de associação União Europeia. Paralelamente, há, no presente momento, convergência de interesse dos países do Mercosul, com vista à celebração de acordo de parceria econômica com aquele país. Um acordo com o Japão beneficiaria, do ponto de vista do Brasil, a exportação de carnes e frutas, milho, soja, suco de laranja, café e açúcar, entre outros produtos de pauta exportadora brasileira. Como estão as negociações de um acordo de parceria econômica entre o Mercosul e o Japão? Quais seriam, na estimativa de V. Exª, os maiores entraves à sua conclusão? Pode ter as perguntas aqui para o nosso embaixador, João Almino de Souza Filho. Questões sugeridas. De que maneira os vínculos do Equador com a aliança bolivariana para os povos da nossa América, Tratado de Comércio dos Povos, Alba, justificam o estremecimento das relações com o Brasil após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff? 2. Em que medida se pode dizer que a eleição do presidente Lenin Moreno representa uma ruptura do Equador com os ideais da denominada aliança bolivariana? 3. Ajuízo de V. Exª, de que modo o afastamento do Sr. Jorge Glass, do cargo de vice-presidente do Equador, sob a acusação de corrupção passiva, a envolver a empresa brasileira pode comprometer a imagem do nosso país, junto à opinião pública equatoriana? 4. Quais desafios V. Exª entende que o próximo embaixador do Brasil, junto à República do Equador, pode encontrar? E como contorná-los? Era isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, a V. Exª, o senador Pedro Chaves, e passo a palavra à S. Exª, o senador Hélio José. Cumprimento, S. Exª, o senador Fernando Collor, presidente dessa comissão, pelos trabalhos. Quero cumprimentar nosso nobre Eduardo Paes Saboia, indicado para a Embaixada no Japão. Cumprimentar nosso João Almino de Souza Filho, também indicado para a Embaixada do Equador. Queria começar pelo nosso amigo João Almino de Souza Filho, presidente da Agência de Cooperação do Tamaraty, sobre a importância dessa agência, sobre o trabalho que essa agência representa, que ele possa aqui aproveitar essa oportunidade de estar conversando conosco, aqui da Comissão de Relações Exteriores, externar um pouquinho do trabalho que ele vem fazendo nessa comissão tão importante, nobre presidente Fernando Collor, que prevê a cooperação entre os países, e nós sabemos o tanto que isso é importante para o desenvolvimento. Por exemplo, a segunda pergunta que eu quero fazer para ele. O Equador, está pelo nome disso, está na linha do Equador. Radiação 100%, está certo? A energia solar, ela é uma matriz fundamental para o desenvolvimento dos países, inclusive em desenvolvimento tipo o nosso, o país e o terceiro mundo. Como é que se vê, já que o senhor vem da Agência de Cooperação, uma forma da gente melhor aproveitar esse recurso, tanto para o Equador, que é uma economia também com deficiência energética, quanto com o Brasil, a cooperação que possamos fazer, já que tanto o Brasil quanto o Equador encontra uma situação ainda aquém do necessário com relação à exploração dessa importante matriz energética, que é a fotovoltaica, a energia solar, e também a energia da biomassa, já que o Equador tem uma economia muito forte na agricultura com relação ao plantio da banana, que sobra muita biomassa e, além de outras biomassas naturais, e o Brasil tem uma expertise extraordinária com relação ao aproveitamento da biomassa na cana-de-açúcar e essa expertise poderia ser melhor aproveitada pelo Equador, como é que pode ser, está fazendo esse intercâmbio. Além disso, como é que, V. Exª, vê a eleição que foi feita ontem da Sra. Maria Fernanda Espinosa, lá para a representação na América Latina e Caribe, que é essa vaga que é uma vaga na Assembleia Geral das Nações Unidas, como que isso poderá melhorar a relação, como é que perspectiva abre na relação do Equador, com as Nações Unidas, o Brasil, e o Brasil um parceiro prioritário no Equador. E, com relação à produção pesqueira, também, que o Equador tem uma expertise muito boa e o Brasil ainda não andou muito como poderia andar com relação a essa questão, como é que podemos aproveitar essa estadia do senhor, nesse período que, com certeza, será muito profícuo no Equador, pela experiência que o senhor adquiriu, para podermos melhorar nossas relações bilaterais, Brasil e Equador. Com relação ao nosso nobre embaixador Saboia, está indo para um país que as relações com o Brasil são muito boas, são importantes, até pela história que o Brasil tem uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, a relação de cooperação que sempre houve entre o Brasil e o Japão, como é que pode aumentar essas relações, a tecnologia, por exemplo, eu acabei de falar aqui com relação à energia solar, o tanto que estamos com deficiência. O Japão tem uma tecnologia muito mais evoluída do que a nossa. como é que pode fazer essa cooperação tecnológica. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir ao Japão numa missão do Grupo Brasil-Japão, eu era o único senador com nove deputados federais e fizemos uma missão onde passamos 12 dias vendo questões extraordinárias do Japão. A recuperação de Hiroshima depois, por exemplo, do massacre que foi à guerra, demonstrando que as coisas têm jeito, desde que haja administração. porque foi um massacre que aconteceu em Hiroshima e ela foi totalmente recuperada. Então, eu digo que o Brasil tem jeito. Esse Brasil que a gasolina aumenta todo dia, que os nossos pobres moradores do Brasil cada vez é mais empobrecido e cada vez mais uma classe empresarial não patriótica, porque não paga previdência, só nega imposto quando pode sonegar. Está certo? Não paga e não cumpre as suas tarefas e muitas vezes são beneficiadas com refis e outras questões e o povo pagador de imposto é massacrado. Acabamos de ver com relação agora a questão da greve dos caminhoneiros, justas, por sinal, que não é possível os caminhoneiros ficarem pagando a situação que está com o frete e o preço que está e os empresários do setor de transporte faturando cada vez mais alto e ainda fazer lockout para poder tirar imposto, para beneficiar empresário e os caminhoneiros praticamente vão ficar na mesma situação e agora o pobre do brasileiro vai ter que pagar aumento maior no gás e na bomba de gasolina, está certo? Para compensar presente para empresário que fez lockout na greve dos caminhoneiros. Então, como é que as experiências exitosas, positivas do Japão podem servir de ensinamento para que o Brasil de fato faça as ações que precisam ser feitas para a nossa nação ser a nação que todos nós desejamos, uma nação que o nosso povo harmônico e ordeiro possa estar em primeiro lugar em detrimento daqueles antinacionalistas que muitas vezes a gente vê aqui algumas medidas para beneficiá-los em detrimento à massa brasileira. Tentando, senador Fernando Collor, vou aproveitar aqui algumas perguntas também da nossa assessoria. O Brasil e Japão mantêm relações centenárias e diversificadas. O Tratado de Amizade e Comércio e Navegação por meio do qual foram estabelecidas as relações diplomáticas completou 120 anos em 2015. A comunidade brasileira no Japão é a terceira maior comunidade brasileira no exterior, apesar de ter decrescido do ápice de mais de 300 mil pessoas em 2007 para mais de 173 mil atualmente. A comunidade nipodescendente no Brasil, fruto da imigração iniciada em 1908, alcança cerca de 1,6 milhão, a maior população de origem nipônica fora do Japão. Esse vínculo humano é o principal patrimônio das relações potencializando o diálogo e a cooperação entre os dois países. Por meio do GICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, o Japão é um dos principais parceiros do Brasil em projetos de cooperação técnica, tanto em cooperação recebida pelo Brasil quanto prestada conjuntamente a terceiros países. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas é o ProSavana, Programa de Cooperação para o Desenvolvimento Agrícola da Savana Tropical de Moçambique, desenvolvido em conjunto com a Embrapa. O sistema nipo-brasileiro de TV digital, o ISDB-T, é resultado de parceria tecnológica entre os dois países. Essas parcerias são indicadores da capacidade de realização conjunta do Brasil e do Japão. Cuida-se, portanto, de um relacionamento absolutamente profícuo e exemplar. Nesse panorama, o que V. Exª considera deve ser o tema ou os temas fundamentais da agenda Brasil-Japão nos próximos anos. Como V. Exª pensa em resolver essa agenda? Eu, por exemplo, visitei uma empresa de recuperação do lixo de Tóquio, onde eu vi a forma do manejo, a forma correta e adequada de utilização desse lixo, que o Brasil desperdiça, polui o meio ambiente e evita que nós possamos, inclusive, ter mais energia no nosso sistema e o Japão faz exatamente diferente. Queria também, inclusive, nessa área, meu nobre embaixador, que V. Exª pudesse estar fazendo. Agora, para os dois, para concluir, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar do Turismo. Nós precisamos ampliar a nossa relação turística. Eu acho que tanto o Japão quanto o Equador, que são dois bons parceiros, nós temos potencial grande para crescer nessas áreas, como é que nós possamos melhor aproveitar as relações e a ida de vocês para dar um upgrade nessa questão do turismo. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, Presidente Collor. Obrigado. Obrigado, V. Exª, Senador Elis José. Com a palavra, S. Exª, Senador Cristóvão Buarque. Sr. Presidente, Srs. Embaixadores, Srs. Senadores, Srs. Senadores, Sr. Presidente, antes de qualquer coisa, eu, ao ler os dados sobre o Japão, eu fiquei com a sensação de que a língua portuguesa carece de uma palavra que indica inveja social, porque a inveja que a gente sente sempre é pessoal, mas ao ver os dados do Japão, a gente pode ter uma inveja social. Vejam só, no IDH está na quarta posição entre 188 países. O analfabetismo, quando a gente vê aqui o número que diz, chega a surpreender, zero. Não é zero vírgula alguma coisa, não. Zero. Quando a gente vê o índice de desemprego, 2,8, expectativa de vida, 85,3, isso que, nesses dados que eu tenho, não fala na criminalidade, que é uma, certamente, se não, a menor, uma das menores do mundo. E isso, para não falar que eu, na hora das perguntas, ao embaixador, lembrar que um dos problemas que ele vai ter é que o maior índice de delinquência juvenil no Japão é de filhos de brasileiros. Então, precisa um termo para indicar inveja coletiva em relação a outra coletividade. dito isso, eu quero, em primeiro lugar, dizer ao embaixador Saboia que ele vai ter uma grande dificuldade que é substituir um embaixador como André Corrêa do Lago. Eu tive a oportunidade de estar vendo o trabalho dele, não só na época da reunião, Rio+, 20, como também como embaixador, durante os anos em que eu estive no Conselho da Universidade das Nações Unidas que é em Tóquio e eu posso dizer que não é fácil substituir um embaixador como André Corrêa do Lago. É mais ou menos como o jogador que substituiu o Pelé no Chile quando ele quebrou a perna. Dessa vez por uma substituição, quebrou não, mas teve uma distensão forte. Desta vez é uma substituição natural, está no tempo, sim, já, embaixador não pode ficar por um período muito longo, nem acho que seja uma questão de protocolo ou de regra, eu acho que não é conveniente, mas eu lhe digo, eu vi o trabalho dele. Como vi também o trabalho do consul Farane e a primeira pergunta tem a ver com o trabalho que o Farane que hoje está conosco aqui como assessor internacional do presidente, o trabalho que ele fez. Eu gostaria não é pergunta, é de sugerir, solicitar um cuidado especial com os filhos dos brasileiros. A situação deles é trágica, senador Colle, já falamos disso aqui, eles não conseguem ser japoneses nem conseguem mais ser brasileiros. Não conseguem entrar na escola como japonês, porque a concorrência, a cultura da escola é completamente diferente da nossa, não se integram no país, mas ao mesmo tempo não dá para dizer que eles estão com a cabeça no Brasil. Estou falando dos jovens, crianças e adolescentes. Os outros até que podem voltar, mas esses não podem. Existem experiências que tentam superar isto, suprindo de escolas particulares mantidas por brasileiros. tem um empresário brasileiro que de grande sucesso no Japão que mantém escolas lá. Mas é um problema a cultura desses jovens. Não é por acaso que, como eu disse há pouco, a delinquência juvenil no Japão tem um dos pontos mais maiores adolescentes brasileiros e jovens brasileiros. Então, esse é um ponto. O outro é pedir que se aproxime da Universidade das Nações Unidas que, na sua história de 30 anos ou pouco mais, durante 10 foi presidida pelo reitor Heitor Gorgolino, nosso compatriota. O prédio belíssimo foi ele que construiu. Então, o Brasil tem uma relação forte com a Universidade das Nações Unidas. É uma solicitação que eu faço cuidar dos filhos dos brasileiros e se aproximar da UNO para ver o que podemos fazer. Agora, vem uma solicitação de informação, de pergunta, que alguns já fizeram um pouco antes e eu queria aprofundar. É a disputa do Japão com a China. Existe uma disputa latente para ver quem é que vai se a China vai superar o Japão no conjunto da produção econômica, embora, do ponto de vista per capita, será quase impossível por conta da população chinesa tão grande. Mas, como potência, a China e o Japão eu acho que disputam economicamente. Depois de, obviamente, anos e anos de disputa militar, de sofrimento chinês pela invasão japonesa, eu gostaria de saber que risco temos de um dia essa disputa econômica chegar a um enfrentamento militar diante das ilhas que disputam. Se um dos países ocupa ilhas que pertencem legalmente a outro, como é que o mundo vai ou não perder a respiração? Então, é a pergunta, a relação Japão e China. Eu não quero aprofundar com a relação Japão e Coreia, porque creio que a senadora Ana Mélia já fez a pergunta, mas com a China. Quanto ao embaixador João Mino, eu quero dizer que ele vai para um belíssimo país, foi um dos países onde eu vivi durante os nove anos que estive no exterior e tenho as melhores lembranças. É o país onde já também tivemos grandes embaixadores, inclusive poetas como o senhor, mas a pergunta é no sentido de qual tem sido o impacto da Lava Jatos no Equador. Chega perto do que nós estamos sofrendo ou nem de longe eles estão dando essa importância? A outra é se a imagem de que o impeachment foi um golpe continua presente nas autoridades equatorianas, apesar da mudança da presidência. A outra é qual é a posição do governo equatoriano hoje em relação à Venezuela, especialmente no caso agora da votação pela expulsão da Venezuela da OEA. eu tenho impressão que o Equador deve estar se colocando ao lado da Venezuela, mas aí é na hora do voto. No conjunto, tem ou não uma sensibilidade equatoriana para que a Venezuela não pode continuar no caos em que hoje se vive naquele país? isso. Quero dizer também que eu fiquei surpreso com o indicador do índice de alfabetização no Equador. Aqui, nos dados que eu tenho, falam 99% de alfabetização. Eu procurei levantar, noutra fonte, em 2015, era 95,4%. Mesmo assim, muito melhor que o Brasil. E tem uma população de difícil acesso, tanto culturalmente, falar outro idioma, diferente do espanhol, como geograficamente. Não é um país que tenha facilidade brasileira. Mas, senhor presidente, eu queria aproveitar um embaixador para o Equador para trazer aqui um tema que eu gostaria de ver como podemos fazer para trazer a preocupação do nosso ministro. É a relação do Brasil com Cuba. O Equador, depois do impeachment, teve um estremecimento, chegou a levar o embaixador de volta. O Brasil já está há dois anos, eu creio, sem embaixador em Cuba, e não por culpa do governo brasileiro. O governo brasileiro chegou a indicar o embaixador Frederico Meia e foi o governo cubano que não se pronunciou. Nem disse que recebeu a indicação, que tenha negado o agrimar. Não disse que recebeu. Eu gostaria de saber onde está hoje a situação. Eles vão esperar até a mudança do presidente da República com as eleições de outubro? Ou está havendo a possibilidade de reatar relações? Porque, explícito, temos relações, claro, mas hoje estão muito estremecidas e não temos embaixador lá e creio que a embaixadora cubana aqui foi já há mais de dois anos de volta para Cuba e não voltou. Então, eu gostaria de, aproveitando aqui o embaixador nosso que vai para o Equador, querer trazer para essa comissão esse assunto. Não sei se um ofício ao ministro Aluísio Nunes, se uma conversa nossa do senhor com ele, se trazer algum funcionário aqui, como é que está hoje a relação diplomática do Brasil com Cuba? Lembrando que eles mudaram o presidente agora e eles, a Constituição deles diz que é eleição indireta. Seria uma afronta o Brasil protestar porque não é eleição direta. Eleição direta é nossa, lá é indireta, perfeitamente normal, correto e justo se a Constituição diz isso. Da mesma maneira, aqui se fez um impeachment dentro de todos os trâmites formais. Pode-se discordar, pode-se levantar até suspeitas sobre como foi constituído o bloco dos que votaram a favor, inclusive eu, mas não se pode dizer que não foi dentro da soberania e do marco legal que segue o Brasil. Então, presidente, desculpe eu tirar proveito aqui do embaixador João Amino, como se estivesse surfando, e pedir que essa comissão procure saber como estão as relações do Brasil com Cuba hoje e o que é que a gente vai ter nos próximos meses até o fim do ano. Essas são as perguntas e, mais uma vez, eu sinto prazer em estar aqui na Sabatina diante de quadros tão qualificados do Estado brasileiro e que eu tenho certeza que vão nos representar muito bem nos respectivos países. Muito obrigado, V. Exª. Senador Gustavo Buarque, sua solicitação será atendida. Eu entraria em contato com, V. Exª, o Ministro das Relações Exteriores e trarei, se possível, não na próxima reunião que será amanhã, mas, na outra, há uma resposta de sua Excelência à indagação de que V. Exª acaba de fazer. Com a palavra, sua Excelência senadora José Agrippino. Obrigado, presidente. Eu estava em compromisso externo, mas fiz questão de vir mesmo às pressas para participar dessa sabatina e poder manifestar a minha posição de voto em relação às indicações do embaixador Eduardo Saboia e do embaixador João Mino de Sousa Filho. Eu tenho considerações pessoais a fazer sobre cada um dos dois. O embaixador Eduardo Saboia ficou marcado no bom sentido no Itamaraty pela posição corajosa que ele teve no momento delicado das relações do Brasil com a Bolívia, onde ele servia, não como embaixador, mas como, acho que, encarregado de negócios. Ministro do Conselheiro. Ministro do Conselheiro, na oportunidade em que ele conduziu, ele ofereceu uma espécie de salvo conduto a um senador boliviano e veio de carro da Bolívia até o Brasil no momento de tensão de relações e onde o Brasil tinha uma disputa em torno da desapropriação que a Bolívia havia feito de bens da Petrobras na Bolívia e havia uma situação conflituosa entre o Brasil e a Bolívia. O embaixador Eduardo Saboia, por modo próprio, numa atitude muito corajosa, conduziu esse dissidente do regime que claramente afrontava interesse brasileiro, legítimo brasileiro, entendido pelo então governo do PT como uma ação entre amigos que não deveria consultar, claro que não consultava o interesse soberano brasileiro e ele tomou a posição de prestigiar o interesse brasileiro. É preciso que se faça esse registro. Naquele momento quando as relações do ex-presidente Lula com Evo Morales caminhavam para que a desapropriação ou a aquisição, a negociação de bens da Petrobras com a Bolívia ficassem na base de uma ação entre amigos e o interesse do Brasil que era questionado dentro do Brasil era colocado em segundo plano, o embaixador Eduardo Saboia teve uma posição corajosa emblemática de defesa da soberania nacional e do interesse brasileiro e pagou um preço alto por isso dentro do Itamaraty. Os tempos mudaram, ele passou a ser prestigiado, nós fomos companheiros inclusive de viagem à Venezuela numa viagem frustrada que fizemos à Venezuela no sentido de que senadores pudessem levar uma palavra de conforto e de solidariedade a um preso político a um preso político na Venezuela que continua e tem essa história de vida que é preciso que aqui seja relatada porque ele está indo agora com a marca da coragem e da brasilidade para um posto importante que é a embaixada no japão aqui foi perguntado com muita propriedade pelo senador do distrito federal que me antecedeu o papel da embaixada do brasil na observação das relações do brasil com com a china do japão com a china nós temos todos interesse em ver isso agora o japão é um país com enorme migração de japoneses para o brasil a relação sino-brasileira é muito profunda as exportações tanto do brasil para o japão como do japão para o brasil o intercâmbio tanto cultural quanto tecnológico são muito robustos a presença da indústria japonesa no brasil é expressivíssima então é uma relação muito curiosa porque tanto tem muito brasileiro no japão como tem muito investimento no japão no brasil então é uma troca bem fazeja então as relações do brasil com o japão tem que ser muito bem vistas e tem que ser vistas com alguém com o perfil de um embaixador que teve em alguns momentos a coragem de agir como agiu para agir com independência e para agir com o sentimento de defesa do interesse do brasil agora até pelo pretérito das relações belicosas entre o japão e a china é importante acompanhar muito de perto o posicionamento do japão em relação a china que é um grande parceiro do brasil com quem precisamos ter relações diplomáticas políticas e comerciais cada vez mais robustas e a atualização do japão para o brasil nesse sentido é muito importante a par da relação japão brasil as informações sobre japão china brasil porque são parceiros que se somam evidentemente no rumo de se proteger o interesse do brasil mas que eu gostaria de ouvir as suas considerações com relação a isso e com relação ao embaixador joão minho de sosa filho eu preciso dizer o seguinte o embaixador joão minho de sosa filho foi meu vizinho em Mossoró nós fomos meninos em Mossoró meninos de calça curta o pai dele morava ao lado da casa em que eu morava em Mossoró me lembro demais naquela época eu tratava por sozinha depois ele chegou a ser diplomata e chegou a membro da academia brasileira de letras orgulhando muito o estado do Rio Grande do Norte e agora vai para o Equador vai para o Equador que é governado pelo sucessor de Rafael Correia e que não mantém mais as mesmas linhas ideológicas do Rafael Correia aquele bloco Bolívia Equador Venezuela que se contrapôs num bom momento a linha do Brasil com a Argentina com a Colômbia é uma novidade então é importante a observação da relação da Bolívia com o Equador e com a Venezuela com vistas à hegemonia da modernidade porque cada qual pensa como quer mas a Venezuela do presidente Maduro lamentavelmente para o povo da Venezuela porque nós temos o Lênia Preço é um país em dissolução e por erros políticos praticados e movidos a uma ideologia sectária a Bolívia ainda se mantém o Evo Morales ainda se mantém o Equador caiu então é importante a informação da Embaixada do Equador para o Brasil para o Congresso sobre como anda esse eixo e quais são as perspectivas e a relação do Equador com o Brasil que tem que ser levada em conta muito mais como uma relação política de equilíbrio num eixo que na minha opinião não caminhou bem no sentido do bem-estar da população desses três países como o que está ocorrendo no momento recente a Venezuela ela acabou de praticar uma eleição contestada pelos países quase que do mundo inteiro exceto pelos seus parceiros mais próximos com a abstenção monumental garantindo um mandato novo a um governo que está exportando cidadãos para a Colômbia em grande quantidade para o Brasil em grande quantidade ninguém exporta gente se as pessoas que estão saindo estiverem bem no seu país é claro que é uma manifestação clara de insatisfação interna e é um país sufocado por por ações que cabem a nós a comunidade internacional vigiar observar e se manifestar claro que respeitada a autonomia dos países mas é importante estando no Equador e o Equador tem relações até atávicas com Bolívia e com a Venezuela e acho que agora cada vez mais com Peru e com Colômbia nos mantém formados com relação a esse eixo esse comportamento do Equador no eixo Bolívia Equador Venezuela que foi um eixo que durante mais de 10 anos se manteve e que dá os primeiros sinais de fraqueza com a eleição do sucessor de Rafael Correa desejo a ambos tanto ao Eduardo Saboia quanto ao João Mino de Sousa Fítico os melhores êxitos no desempenho das suas missões tanto no Equador como no Japão grato a vossa excelência senador José Agrippino passo agora a palavra a sua excelência o embaixador Eduardo Saboia para oferecer respostas às indagações formuladas pelos senhores senadores e pela senhora senadora obrigado senhor presidente se o senhor me permite eu começaria pelo senador José Agrippino e senadora Elio José primeiro agradecer as palavras do senador José Agrippino sua generosidade e enfim foi um período muito rico de convivência aqui com os membros da comissão e enfim guardo boas lembranças daquela nossa viagem à Venezuela apesar de frustrado teve um foi uma manifestação de solidariedade que naquele momento mais uma vez a questão da diplomacia parlamentar só o parlamento brasileiro poderia fazer o senhor mencionou a a questão da relação com a China a nossa relação com a China e da nossa relação da importância da nossa relação com o Japão e da digamos da complexidade dos vínculos entre o Japão e a China essa essa pergunta é fundamental quando se olha para aquela região e ela tem dois elementos um é digamos o que que como é que o Japão lida com a digamos a ascensão chinesa isso foi mencionado também pela senadora Anamélia pelo senador Cristóvão Buarque pelo senador Pedro Chaves questão da assertividade chinesa do ponto de vista do Japão o que nós observamos é que existe uma preocupação japonesa digamos num equilíbrio em manter um certo equilíbrio na região da Ásia então isso se isso se traduz em aproximação com diversificação do seu relacionamento um relacionamento próximo com evidentemente com os Estados Unidos mas também com a Índia com outros países do ocidente asiático então isso é uma faceta da digamos da forma com que o Japão lida nessa situação outra dimensão é digamos o pragmatismo japonês o Japão tem uma relação econômica muito densa com a China há mais de 27 mil empresas japonesas na China o comércio é enorme o fluxo de pessoas estudantes turistas é muito grande então o que nós assistimos na Ásia é muitas vezes um paradoxo entre relações políticas com algumas dificuldades históricas mas uma capacidade de compensar isso com uma teia de relações de comércio investimentos que digamos de uma forma neutraliza então eu não sei se todos nós todos os países estamos nos adaptando a essa situação de uma China superpotência emergente não é só o Japão e temos que tirar proveito o Brasil tem feito isso desse dinamismo chinês ao mesmo tempo entendendo que uma economia madura e importante como o Japão continua tendo seu papel inclusive digamos com características diferentes o investimento chinês eu acho que foi a senadora Anamélia que mencionou o investimento que vem em grande volume com uma velocidade maior o investimento japonês ele ele se orienta com outros princípios questão do longo prazo de uma certa relação de confiança que atravessa turbulências então existe um nicho para as duas dois tipos de investimento e o Brasil diante desse cenário tem que acho que deve procurar se coordenar olhar para a Ásia como digamos o novo eixo da economia mundial e tentar fazer enfim com que o trabalho das nossas embaixadas seja coordenado o senhor mencionou então essa visão de conjuntos senador Zé Gripina eu acho que é muito importante nós temos feito mês passado o senador o ministro Aluísio Nunes fez uma reunião com todos nossos embaixadores na Ásia e em Pequim inclusive olhando para a questão política e para a questão dos investimentos acho também presidente que uma uma distensão na península coreana seria um elemento que contribuiria muito para melhorar esse equilíbrio e criar uma dinâmica mais favorável para todos os países para o mundo inteiro senador o senador Elio José mencionou sua frustração com a situação no Brasil e um pouco digamos uma pergunta sobre o que o Japão poderia fazer para nos ajudar eu acho primeiro os nossos problemas enfim a verdade é que nós teremos que resolvê-los enfim com o nosso esforço não há atalhos enfim é algo que exige numa democracia enfim a conciliação de interesses e também a firmeza de propósitos o Japão pode entrar eu acho com investimentos em infraestrutura conhecimento em matéria de mobilidade urbana logística que são coisas que o Brasil precisa o senador Cristóvão também um pouco frustrado com os nossos indicadores em matéria de educação em matéria de analfabetismo e uma comparação com o Japão que realmente tem um elevado desempenho nessa área isso é uma causa sua e de todos nós eu acho que com relação ao trabalho da embaixada o que nós podemos fazer é ajudar a que os bons exemplos japoneses sirvam para a formulação de políticas no Brasil eu sei que há um intercâmbio de professores e de diretores de escolas que visitam o Japão para aprender com essas experiências espero eu poder me me debruçar muito sobre o tema dos brasileiros da integração dos estudantes é uma questão que tem que pode ser resolvida eu acho que é um problema felizmente quer dizer é um problema que tem solução claro não será de um dia para o outro mas tem solução primeiro porque a comunidade brasileira lá é muito organizada segundo porque nós realmente temos uma presença consular forte nós temos três consulados gerais num espaço muito digamos concentrado e como eu disse temos sempre a cobrança aqui da comunidade nipo brasileira aqui dos parlamentares que são sempre a senadora Ana Amélia também mencionou esse assunto são sempre muito atentos a essa questão que merece toda enfim todo o empenho do nosso lado e concordo com o senhor senador Cristóvão que será um desafio suceder ao embaixador André Corrêa do Lago enfim mas fique certo que ele deve ele deve estar indo para em breve ser sabatinado aqui para a Índia que também é um país muito importante e ele tem uma enfim hoje existe uma dinâmica entre os embaixadores na Ásia de muita interação muita conversa para que um possa ajudar o outro me referir aqui a perguntas senador Pedro Chaves se referiu também ao tema da educação da assistividade chinesa a questão da Coreia do Norte foi mencionada bom o senhor presidente e o senador Pedro Chaves estiveram lá e tem enfim uma experiência direta da importância desse processo e do impacto que isso pode ter para o mundo não só na a posição japonesa é digamos consistentemente em favor de uma completa desnuclearização da Coreia do Norte para eles esse tema é de uma ameaça direta à segurança porque enquanto que para os Estados Unidos digamos os mísseis de longo alcance que são realmente são ameaça para o Japão um míssel de curto alcance já produz tem uma consequência desastrosa e depois eles têm também uma alguns assuntos digamos que tem um grande peso na sociedade é a questão dos abduzidos dos japoneses que foram abduzidos na década de 70 eles têm enfim as informações que eu tenho recebido é de que há uma mudança num discurso japonês eles estão entendendo que esse processo é um processo que tem avançado o que eles querem é que haja uma garantia de que primeiro essas questões de interesse específico deles as ameaças diretas ao território japonês sejam consideradas e também essas outras de questão dos japoneses sequestrados abduzidos também seja equacionada e não querem ficar digamos eles querem participar desse processo de qualquer solução isso é inevitável que aconteça o Japão é um ator importante e tem todas as credenciais para estar envolvido nesse processo eu tinha ainda as perguntas dos internautas eu vou responder brevemente a questão dos estudantes o Brasil está entre os 30 maiores países com estudantes no Japão temos aproximadamente 500 estudantes brasileiros não é um número baixo é um número importante e isso é algo que precisa ser estimulado a presença de jovens no Japão intercâmbio de jovens também além dos estudantes existe agora a possibilidade de um visto para os descendentes de quarta geração os ionseis o Japão aparentemente está disposto a abrir a conceder vistos para jovens de 18 e 30 anos de idade permanecerem 5 anos no Japão desde que tenham alguma proficiência em japonês isso é uma janela que se abre a questão das forças armadas pela constituição de 1946 o Japão não tem tecnicamente direitos de ter forças armadas isso dentro da ideia de desmilitarização do Japão ela tem forças de autodefesa que são constitui na verdade o oitavo maior orçamento militar então não é pouca coisa a normalização dessa condição é um dos objetivos do primeiro ministro mas isso envolve uma mudança constitucional enfim mas é e isso aponta para uma inserção do Japão uma certa independência em relação ao seu principal aliado que é os Estados Unidos uma crescente independência isso aí é o caminho é um caminho inevitável não sei se eu esqueci alguma pergunta mas acho que com o tempo também a questão da cooperação na energia nuclear segurança da energia nuclear o Brasil o Japão tem uma visão convergente em matéria de aproveitamento pacífico da energia nuclear e também trabalham juntos na agência internacional de energia atômica como também defendem o desarmamento nuclear nos foros o Japão optou por não participar do tratado de proibição de armas nucleares enfim tem suas especificidades mas em essência é um país que por ter sido justamente vítima da única vítima de uma bomba nuclear que trata desse assunto com muito cuidado sobre segurança específica da energia nuclear eu desconheço que haja alguma enfim alguma troca eu sei que existe uma cooperação na área tecnológica em questão de desastres naturais o caso do acidente de Fukushima foi o resultado de um desastre natural mas eu não confesso que eu não sei eu vou procurar me informar e enfim transmitir ao internauta as informações depois de uma pesquisa obrigado senhor presidente muito obrigado a vossa silência senhor embaixador Eduardo Saboia pelas suas respostas e eu me veio agora uma lembrança eu gostaria de me referir a ela baseado no que aqui falou o senador Cristóvão Buarque o senador José Agrippino na questão da educação e tem tudo muito a ver com a maneira que o o povo japonês e por intermédio do seu governo ele enxerga por exemplo a sua burocracia a burocracia japonesa é uma das mais eficientes do mundo e uma das mais estáveis porque é uma legislação infraconstitucional no Japão que diz o seguinte é de forma perempitória e clara diz não podem ser nomeados para o serviço público primeiro os incompetentes segundo os semi incompetentes terceiro os falidos não reabilitados e quarto os condenados apenas superiores ao do confinamento quer dizer isso é um exemplo da importância que o povo japonês por intermédio de seus governos sucessivos dão a uma burocracia estável e extremamente qualificada e que talvez seja um dos elementos que traduzam com muita clareza o desenvolvimento e o sucesso econômico do país do Japão passo a palavra agora com satisfação a sua excelência o senhor embaixador João Almino de Souza Filho também para oferecer suas respostas bom eu começo talvez bom agradeço ao senhor senador Fernando Collor a palavra mas talvez eu comece com a observação do senador Tasso Gereissati e as palavras muito afetuosas do senador José Agrippino porque diz aqui o senador Tasso Gereissati está me dando o abraço cearense e de fato toda a família da minha mãe é do Ceará é da região lá de Iracema tem um vínculo muito forte com o Ceará morei em Fortaleza muitos anos mas toda a minha infância até os 12 anos de idade morei no Rio Grande do Norte na minha terra na cidade de Mossoró onde eu nasci e tenho de fato as mais gratas lembranças muito afetuosas da nossa vizinhança em Mossoró com o senador José Agrippino seus irmãos o embaixador Atumaia e toda a família portanto inclusive o seu pai Tarcísio Maia Dona Tereza e trago comigo muito de Mossoró da minha infância quer dizer uma cidade que foi pioneira na libertação dos escravos no Brasil que foi pioneira no voto da mulher quer dizer são fatos importantes da história que marcam muito a infância de uma pessoa então agradeço as suas palavras senador eu vou seguir antes de responder as palavras do senador José Agrippino eu vou seguir um pouco o roteiro das perguntas que foram feitas aqui começando com os pontos levantados pela senadora Ana Amélia ela se referiu ao acordo de paz de 98 que foi de fato algo muito importante para o estreitamento dos laços entre o Brasil e o Equador e depois ela fez algumas considerações em relação ao governo de Rafael Corrêa não só do ponto de vista ideológico mas também do ponto de vista digamos econômico de algumas conquistas de fato daquele período e eu gostaria de mencionar que ele de fato investiu muito na área de infraestrutura e na área social mas também na própria expansão da máquina do Estado então isso não foi feito sem que fosse gerada uma crise fiscal que é algo que esse governo atual está herdando mas há sem dúvida uma inflexão tanto política eu diria algo ideológica e também do ponto de vista das próprias políticas econômicas algo que eu vou me referir um pouco mais adiante porque eu acho que tem a ver com outras perguntas que foram feitas aqui a senadora também se referiu à área de turismo que é um ponto que foi levantado pelo senador Hélio José mais adiante então eu vou deixar para responder a essa questão ao me referir às perguntas feitas pelo senador Hélio José Quanto às perguntas feitas pelo senador Pedro Chaves eu acho que duas são o centro realmente da questão dele uma tem a ver com a participação do Equador na ALBA uma pergunta se houve alguma mudança nesse campo qual foi o impacto da substituição do vice-presidente que teve um comprometimento de imagem com a operação Lava Jato no Brasil e os desafios da embaixada talvez nesse campo então eu vou responder especificamente a essa questão da ALBA dizendo o seguinte existe uma percepção de que está havendo um distanciamento progressivo do Equador em relação à ALBA um indício disso por exemplo é a participação a esperada participação seria a esperada participação do novo presidente na cúpula da ALBA que houve recentemente por exemplo na Venezuela 15ª cúpula ele preferiu ser representado pelo ministro da defesa isso foi interpretado por círculos políticos equatorianos como um distanciamento digamos progressivo de fato o presidente Jorge o vice-presidente Jorge Glass foi substituído até antes de ser concluído o processo dele em relação a supostos supostas propinas advindas da da Odebrecht e isso sem dúvida é de alguma forma compromete sem dúvida a imagem das empresas brasileiras no país o desafio nesse caso é de é o de mostrar que o Brasil não é o país da corrupção o Brasil é também o país do combate à corrupção e eu acho que esse é um trabalho que pode ser feito até mesmo através da divulgação do que já vem sendo feito no próprio país a nível eu digo de medidas por exemplo do executivo através do Ministério da Transparência quem sabe através de do trabalho de cooperação mesmo que envolve uma transmissão de informações entre os dois países e eu diria que nessa área específica das construtoras algumas delas já fizeram seus acordos de leniense isso também é algo a que se pode dar publicidade algumas delas também já avançaram muito nas suas atividades de compliance nas suas iniciativas nesse campo então isso também pode ser mais visibilizado e nós devemos também através por exemplo dos setores específicos da Embaixada procurar identificar outras empresas brasileiras que possam atuar por exemplo nessa área específica de construção onde existe no Brasil empresas médias que podem também tais como as grandes empresas que nós conhecemos se habilitar para alguns trabalhos algumas obras no Equador então acho que de fato a pergunta é relevante e existe um desafio a ser superado nessa questão O senador Hélio José me deu me dá a oportunidade de falar sobre um pouco sobre o trabalho da Agência Brasileira de Cooperação ABC que eu tenho dirigido ao longo desses últimos três anos ele tem toda a razão ao mencionar a importância desse trabalho eu diria que é uma área em que nós investimos pouco em recursos financeiros para um ganho muito importante porque a cooperação ela abre portas para muitos outros campos e nós podemos através da cooperação transmitir o que há de melhor nas nossas práticas nas nossas técnicas e ao mesmo tempo também nos beneficiar daquilo que outros países têm feito nos mais diferentes campos porque de fato a cooperação pode abranger as áreas mais diferentes mas ele frisou aqui muito especialmente a área do meio ambiente mais especificamente energia solar a área de energias renováveis em geral mas muito especificamente a energia solar frisando o fato de que o Equador inclusive por estar na linha do Equador talvez tenha algum diferencial nessa área faço até um pequeno parêntese para dizer que o nome do país Equador ele ocorre só em 1830 quer dizer a independência é de 1822 mas o Equador naquele momento se junta à chamada Gran Colombe que era compreendida pela atual Colombe que se chamava Nova Granada e Venezuela e quando finalmente existe a independência em 1830 existe uma disputa em relação ao nome porque a província de Quito gostaria que o nome do país fosse Quito que é o nome originário da região indígena mas houve uma oposição de Guayaquil e Cuenca então eles chegaram a esse termo neutro que era um termo que vinha de uma missão científica francesa uma missão geodésica que tinha ido ao Equador precisamente fazer pesquisa sobre essa linha então de fato o Equador se situa nesse ponto exato mas não só por isso quer dizer é um país que tem de fato se dedicado muito às questões ambientais e como eu dizia com o novo presidente essa questão inclusive passou a ter um realce ainda maior sobretudo no que diz respeito às florestas à questão amazônica porque é de onde ele vem de onde ele é originário então ele está dando muita importância a essa questão mas sem dúvida o país também tem se interessado pela área de energia solar pela biomassa que são pontos que o senhor levantou e não há dúvida de que o Brasil pode explorar muito bem essas questões sob a ótica da cooperação porque nós temos avançado muito nesse campo também aqui no Brasil existe muito interesse e quanto a por exemplo biomassa de cana-de-açúcar nós temos aqui o trabalho não só por exemplo da Embrapa mas também de universidades que tem investido muito na pesquisa nessa área de cana-de-açúcar por exemplo a Universidade de São Carlos é uma delas mas e são todas instituições com as quais a ABC a Agência Brasileira de Cooperação tem trabalhado muito ativamente ao longo de muitos anos ele também se referiu à eleição da chanceler equatoriana Maria Fernanda Espinosa indagando sobre a importância disso e para o Brasil especialmente eu diria o seguinte apesar de ela não ter sido a candidata brasileira o Brasil tem muito apreço por ela pelas qualificações dela e tem uma satisfação especial de ver uma latino-americana nesse cargo tão importante que é o de presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas realmente é um cargo de importância extraordinária no cenário mundial então com toda certeza isso eu posso dizer eu diria conhecendo a trajetória da nossa diplomacia que o Brasil vai procurar trabalhar com ela de maneira muito estreita ela tendo sido eleita ontem expertise equatoriana na área pesqueira certamente há é uma expertise grande essa é uma das áreas nas quais o Equador tem investido e em geral os produtos da pesca para o Equador são importantíssimos inclusive na pauta de exportações não só produtos in natura mas também processados em conserva por exemplo então também é uma área em que certamente nós poderíamos desenvolver cooperação como o senhor bem assinalou e finalmente levantando a questão do turismo o senhor toca num ponto que foi também levantado pela senadora Ana Amélia e eu diria que em relação a isso nós temos de fato a oportunidade de trabalhar de maneira ainda mais intensa com o Equador já temos um instrumento muito bom que é o Comitê Descubra Brasil Equador um comitê equatoriano mas no qual faz parte a Embratul Embratul tem uma participação nesse comitê há uma participação das oito principais operadoras de turismo do Equador de duas empresas aéreas e também da empresa Keyport cuja maior participação acionária é da CCR que é uma empresa brasileira então nós temos de fato um belo instrumento digamos de trabalho para divisar oportunidades novas de turismo não só no sentido bilateral que o ponto de vista bilateral o turismo é muito baixo por exemplo o número de turistas equatorianos ao Brasil no ano passado foi da ordem de 30 mil então de fato muito pode ser feito no sentido de atração de turismo equatoriano ao Brasil e muito do turismo brasileiro para o Equador que tem por exemplo as Ilhas Galápagos que tem a própria cidade Quito que é a cidade mais bem preservada do ponto de vista histórico arquitetônico na América do Sul é patrimônio da Unesco então muito pode ser feito do ponto de vista bilateral mas muito pode ser feito também do ponto de vista de atração do turismo a partir de outros continentes sobretudo de áreas distantes por exemplo poderia ser do Japão quem vem de um lugar tão longe para a América do Sul pode perfeitamente ter interesse de visitar pontos turísticos no Brasil e no Equador então de fato nós temos um bom campo e o senhor tem toda a razão de levantar essa questão para trabalhar ainda mais nessa seara e eu diria ainda mais porque nós já temos realizado um bom trabalho lá na nossa embaixada o embaixador Carlos Alfredo Lazari Teixeira que está lá é uma pessoa muito afinada com essa área de promoção comercial na qual ele trabalhou aqui no Brasil e tem feito um belíssimo trabalho na embaixada em quinto que eu vou herdar mas vou procurar precisamente dar continuidade a todo esse trabalho que ele vem realizando em vários campos entre eles nessa área agradeço as palavras gentis do senador Gustavo Buarque em relação a mim agradeço o depoimento dele em relação ao Equador é sempre importante para mim conhecer esses depoimentos daqueles que viveram no país e que tem lembranças no caso dele lembranças tão boas no país lembrança do fato também de que pelo Equador passaram grandes embaixadores o que para mim reforça a responsabilidade que eu terei de estar indo para o Equador ele lembrou aqui inclusive o nosso grande João Cabral de Melo Neto até o momento eu não descobri pelo menos na poesia rastros da passagem dele porque eu mais vou tentar pesquisar já me referi ao impacto da Lava Jato eu acho que de alguma forma eu respondi a essa pergunta dele tanto referindo ao impacto propriamente dito quanto ao que eu acho que possam ser as iniciativas que nós possamos ter para contrabalançar digamos esse esse impacto certamente importante quanto a Venezuela que é outra das perguntas que ele fez eu começaria em primeiro lugar dizendo que as relações com a Venezuela elas são relações históricas da maior importância porque o Equador e a Venezuela já foram um único país o libertador do Equador quer dizer aquele que entrou com tropas no Equador e foi quem foi o grande promotor digamos da independência do Equador em 1822 foi o general Sucre um venezuelano ou seja são relações muito íntimas históricas da maior importância de fato a ligação do Equador com do da Venezuela com o Equador é uma mesmo no período recente foi uma uma relação em que praticamente não havia crítica ao processo político da Venezuela do ponto de vista político isso é o que tem se modificado de maneira eu diria talvez ainda tênue mais visível então por exemplo já houve uma manifestação através de nota do Equador sobre as eleições venezuelanas recentes foi uma nota que se notou foi muito bem estudada muito precisa tanto que o Equador demorou para publicar a nota o que ela traz de novo é uma preocupação com o fato de a oposição venezuelana não ter participado da maneira digamos adequada devida totalmente nas eleições então isso se notou numa nota divulgada pela pelo Equador mas ontem o presidente do Equador no OEA eu acho que deu mais um passo nessa direção digamos de ao mesmo tempo procurar estar respeitando os princípios constitucionais da não ingerência enfim e ao mesmo tempo eu diria manifestando o seu apreço por esses laços com o povo venezuelano mas ele levanta uma questão que tem a ver com a legitimidade das eleições porque ele acaba sugerindo que haja uma consulta popular na Venezuela sobre as eleições e que para essa consulta popular possam concorrer todos os segmentos políticos indistintamente com uma boa vigilância internacional desse processo e sugere que ao final do processo da consulta dependendo do resultado haja novas eleições isso obviamente não é posição que coincide com a de outros países não é uma posição altamente crítica eu diria mas é uma evolução da posição que vinha sendo adotada pelo Equador em relação ao processo às circunstâncias e ao processo político venezuelano ele além disso nesse discurso faz referência sim aos refugiados venezuelanos em outros países sul-americanos o senador Cristóvão Buarque chama atenção para um fato muito positivo no Equador que é o índice de alfabetização de fato dos 18 aos 23 anos o índice é altíssimo senador é o senhor falou em 99 na verdade eu acho que é 99,7% é um índice realmente extraordinariamente alto e para uma população que como o senhor bem disse é uma população diversa com um componente de segundo estimativas das organizações sociais de cerca de 40% da população de ascendência indígena embora pelas estatísticas oficiais os indígenas propriamente ditos sejam de 7% da população uma população também de afro equatorianos sobretudo na costa mas enfim um índice de alfabetização altíssimo em que uma parte da população fala as suas línguas originais o Ketschwa por exemplo agora se se levar em conta toda a população adulta o índice baixa um pouco mas ainda assim é muito mais elevado do que no Brasil é um índice de 92% incluindo aí digamos os adultos de faixas mais mais elevados eu acho que respondi senador as suas perguntas vou agora as do senador José Agrippino a quem eu já me referi agradecendo as palavras afetuosas dele mas creio também que no caso do senador eu acabei tocando nos pontos mais importantes porque a grande questão que ele levantou foi a digamos a do relacionamento do Equador com esse eixo que ele chamou qual o equilíbrio que o Equador tem em relação a que ele chamou de hegemonia da modernidade e quais as perspectivas do relacionamento do Equador com especialmente esses países tais como a Venezuela e a Bolívia eu acho que direto ou indiretamente eu já respondi mencionando aquele distanciamento progressivo em relação a Alba e a evolução da política recente sobre a Venezuela as relações com a Bolívia eu acho que continuam estáveis são boas relações mas eu acho que com as duas dois comentários que eu fiz sobre o relacionamento com a Venezuela e a Alba indiretamente já respondo também a pergunta central do senador José Agrippino muito obrigado senhor presidente grato a vossa excelência embaixador João Almino de Souza Filho pela sua explanação consulto agora as senhoras e senhores senadores se nós podemos continuar a nossa reunião aberta para fazer a apuração da votação dos senhores embaixadores as senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo que continuemos em essa reunião no sistema aberto permaneçam como se encontram aprovado eu solicito agora a secretaria da comissão que abra o painel com o resultado da votação dada aos senhores embaixadores resultado suas excelências o senhor embaixador Eduardo País Saboia indicado para o cargo de embaixador do Brasil no Japão foi aprovado por 13 votos favoráveis desta comissão do mesmo modo sua excelência o senhor embaixador João Almino de Souza Filho indicado para o cargo de embaixador do Brasil na República do Equador foi também aprovado por 13 votos favoráveis agradeço a presença de vossas excelências ao plenário desta comissão desejando aos senhores embaixadores amplo êxito e sucesso na nova missão que lhes está sendo confiada aguardando naturalmente a decisão soberana do plenário desta casa sejam sempre muito bem vindos e êxito continuado muito obrigado parabéns embaixador obrigado agora tem vossa excelência dentro aí passamos agora a segunda parte da nossa pauta para a deliberação de matérias como item 1 desta segunda parte temos a mensagem do senado federal número 38 de 2018 que submete a apreciação do senado federal de conformidade com o artigo 52 inciso 4 da constituição e com o artigo 39 combinado com o artigo 46 da lei 11.440 de 2006 o nome do senhor Arthur José Saraiva de Oliveira conselheiro da carreira de diplomata do ministério das relações exteriores para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à república do Malawi autoria presidência da república relatoria sua excelência senador Pedro Chaves indico como senador como indico como relator ad hoc sua excelência o senador Cristóvão Buarque tem a palavra vossa excelência senador Cristóvão Buarque senhor presidente senhor presidente senhores senadores senhoras senadoras é um prazer substituir o senador Pedro Chaves na indicação do embaixador Arthur José Saraiva de Oliveira para o cargo de embaixador do Brasil junto à república do Malawi o senhor Arthur José Saraiva de Oliveira filho de Marco Antônio Monteiro de Oliveira e Alvaceli Saraiva de Oliveira nasceu em Salvador Bahia em maio de 1963 licenciado em letras português e inglês pela fundação educacional Dom André Arco Verde no Rio de Janeiro em 1990 nomeado terceiro secretário da carreira de diplomata em 1996 ascendiu a segundo secretário em 2003 a primeiro secretário em 2007 e a conselheira em 2014 desempenhou entre outras funções na chancelaria impostos no exterior do qual eu destaco chefe da divisão da África 1 de 14 a 16 encarregado de negócio na embaixada em Lomé em 2007 e na embaixada de Ouagadugu em 2013 serviu também na embaixada de La Paz no consulado geral em Miami e na embaixada em Assunção desde 2016 exerce funções na divisão da África Central e Ocidental ele publicou um livro chamado A Outra História de Itaipu que me provocou agora para querer ler essa história esse seu livro no Itamaraty encaminhou relatório executivo sobre a República do Malawi do qual extraímos as informações que seguem são diversos detalhes sobre esse país no campo da cooperação é de destacar o projeto de fortalecimento do setor algo doeiro nas bacias do Baixo Xire e Zambese que conta com o apoio da Embrapa interessante senador como a Embrapa está presente em diversos países da África e eu estava acostumado a ver Angola e Moçambique países de língua portuguesa mas a gente vê que em outros países também também se desenvolvem no Malawi projetos de cooperação sul-sul trilateral coordenados pela Agência Brasileira de Cooperação com enfoque em segurança alimentar no tocante a investimentos brasileiros naquele país a Vale é a única empresa brasileira com registro de atividade naquele país com investimento total que ultrapassa um bilhão equivalente a cerca de um sexto do PIB daquele país senador Collor o senhor tem uma ousadia que talvez aceite uma sugestão que eu estou tentando encaminhar mas tem muita essência isso não é bilhão ou milhão ninguém sabe se a gente está falando bilhão ou milhão eu estou propondo que a gente adote a maneira como em tantos países de língua espanhola são milhão ou milhão é difícil entender quando a gente ouve na televisão se é bilhão ou milhão é verdade e a gente poderia adotar essa praxe de outros eu estou consultando a academia brasileira de letras inclusive para ver como é que eles reagem a Vale é responsável pelo mais relevante investimento de infraestrutura no país a expansão da infraestrutura ferroviária no contexto do corredor de Nakala veja que nesse ponto estamos concorrendo com a própria China em maio de 2017 o Congresso Nacional aprovou o acordo de cooperação e promoção de investimentos vinculado aos investimentos brasileiros no projeto desse corredor finalmente senhor presidente no que diz respeito ao comércio bilateral a corrente de comércio é pequena e apresenta forte flutuação os produtos manufaturados respondem pela integralidade das exportações brasileiras para o Malawi com destaque para tratores máquinas para tratamento de fumo e implementos agrícolas o governo malauiano vem aprofundando parcerias com o país emergente ganhando especial relevo os entendimentos com a China e a Índia que envolvem doações ou mecanismo de créditos consensuais no tocante a relações com os vizinhos Moçambique Zâmbia Tanzânia estas são tensas com Moçambique em função de problemas quanto a navegabilidade nos rios que eles dividem as margens que é o Chile e o Zambese porém são cordiais e produtivas com Tanzânia e Zâmbia tendo em vista a natureza da matéria não cabe ser induzidas outras considerações a esse relatório que eu tive a honra de ler substituindo nosso colega Pedro Chaves muito obrigado a vossa excelência senador Cristóvão Buarque pela apresentação do relatório coloco em discussão a matéria não havendo quem queira discutir coloco a milhares não havendo quem queira discutir tomo a providência imediata de conceder vista coletiva nos termos do artigo 383 do regimento interno do Senado Federal o item 2 da segunda parte da nossa reunião mensagem do Senado Federal número 40 de 2018 submete apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52 inciso 4 da Constituição e com os artigos 39 e 41 da lei 11.440 de 2006 a escolha do senhor Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Azerbaijão Autoria Presidência da República Relatoria Sua Excelência Senador Hélio José a quem concedo a palavra para proferir o seu relatório senhor presidente muito obrigado relatório que procederei agora esta casa do Congresso Nacional é chamada a deliberar sob a indicação que o senhor presidente da República faz do senhor Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz ministro de segunda classe da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Azerbaijão a Constituição atribuiu competência privativa ao Senado Federal para examinar previamente e por voto secreto a escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente artigo 52 inciso 4 a fim de atender ao preceito regimental para sabatina o Ministério das Relações Exteriores elaborou o currículo Vita e do Diplomata o senhor Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz nasceu em Cochabamba Bolívia em 1959 filho de Adalberto Terço Lopes da Cruz e Marta Montenegro Lopes da Cruz porém sendo brasileiro nato pelo critério de filho de pais a serviço do Brasil no exterior bacharel em relações internacionais pela Universidade de Brasília UNB em 1979 um ano por acaso depois que eu entrei na UNB eu fui aluno da UNB a partir de 78 iniciou sua carreira diplomática em 1976 mestre em relações internacionais pela Universidade de Brasília e mestre em ciência política pela D. Washington University concluiu seu curso de altos estudos do Instituto Rio Branco com a tese o Brasil e a sociedade da informação a construção de uma estratégia para a cúpula mundial da sociedade de formação em 2006 na carreira diplomática cumpriu com várias funções tais como a de assessor do chefe do departamento de cooperação científica técnica e tecnológica em 1993 de secretário executivo da rede de informação tecnológica latino-americano em 1990 de subchefe da divisão de departamento tecnológico sensíveis em 2003 e 2005 coordenador geral de combate aos ilícitos transnacionais em 2014 e 2015 chefe da divisão de ciência e tecnologia de 2015 a 2017 subchefe de gabinete do ministro de estado de relações exteriores de 2017 no ministério de ciência e tecnologia foi assessor especial de assuntos internacionais do ministro de 97 a 99 coordenador geral de programas especiais na assessoria internacional de 99 e 2003 coordenador geral de bens sensíveis no exercício de autoridade nacional de bens sensíveis de 2005 e 2006 além do currículo do diplomata indicado o Tomati fez constar na mensagem informações gerais sobre o Azerbaijão sua política interna e externa bem como acerca de suas relações com o Brasil do qual extraímos uma síntese na sua grande maioria fiéis ao islam dois terços da população do Azerbaijão são chiítas e o restante são sunnitas restando pequeno percentual de cristãos russos ortodoxos ou armênicos ortodoxos apesar dessa característica o país é secular laico sendo seu presidente Ilyam Aliyev substituto do seu pai e cumprindo seu quarto mandato consecutivo distintamente o atual primeiro ministro Novoros Mamandov está no poço desde o dia 21 de abril deste ano de língua turquica possui justamente na Turquia sunnita grande aliado a considerar que ambos possuem relação conflituosa com a Armênia o Azerbaijão no caso em relação ao conflito Nagorno Karabakh disputa o domínio da região homônima com a Armênia o Azerbaijão é um país do tamanho aproximadamente de Portugal vizinho da Rússia da Geórgia do Irã e da Armênia economicamente depende em grande parte de suas vastas reservas petrolíferas e de gás no Mar Cáspio o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a Azerbaijão em 93 tendo aberto uma embaixada em Baku somente em 2009 enquanto a Azerbaijão abria a sua em Brasília em 2012 portanto o convívio é recente e bastante inexplorado a corrente do comércio bilateral com o Brasil é bastante limitada tendo sido destaque no ano passado a venda de aeronaves da Embraer equivalente a 60 milhões de dólares mas que atingirão a soma de 400 milhões de dólares tendo em vista a natureza da matéria a hora apreciada não cabe aduzir outras considerações no âmbito deste relatório sala das comissões senhor presidente Fernando Collor senhor relator senador Elio José quero fazer um comentário senhor presidente que o Azerbaijão é um país que tem tido uma situação até protagonista dessas repúblicas que se liberaram da república da união das repúblicas soviéticas tendo uma posição importante por ter exatamente uma capital e uma grande reserva petrolífica de gás que Baku era uma situação dessa questão tem uma situação muito amistosa com o Brasil e me augurou muito poder relatar essa questão um embaixador preparado que está sendo encaminhado então obrigado vossa excelência e parabéns aí a esse nobre embaixador e que ele possa fazer um ótimo trabalho nas relações tão recentes entre Brasil e Azerbaijão muito obrigado grato pela ordem pela ordem sua excelência senador José Medeiros muito obrigado senhor presidente tem um projeto senhor presidente que trata do porte de arma para os agentes oficiais de justiça né oficiais de justiça havia um pedido de solicitação de audiência pública pelo líder do governo senador Romero Juca e nós conversamos com ele recentemente e ele abriu mão dessa audiência pública e liberado está para a pauta se fosse possível a gente na próxima na próxima reunião a gente colocar em pauta fica essa solicitação tá muito bem a sua solicitação está registrada senador e assim que possível nós colocaremos em pauta para apreciar essa matéria muito obrigado senhor presidente muito obrigado a vossa excelência convoco ainda as senhoras senadoras e os senhores senadores membros desta comissão para a nossa próxima reunião deliberativa ser realizada amanhã quinta-feira às nove horas da manhã neste plenário agradecendo a presença de todos a participação dos nossos internautas dou por encerrada a presente reunião muito obrigado a todos